Iniciamos a semana com o tema Luto não é doença, luto é luto. Tem coisas que infelizmente remédio nenhum no mundo faz. Ele pode auxiliar na sobrevivência, mas cuidem com os milagres. A dor de perder alguém está ali e é importante olhar para ela. Aqui comigo no estúdio é especialista no assunto, Deise Rosa. Bom dia, Deise! Bom dia! Que alegria te receber, mas para falar de um tema que é um tema difícil, mas a gente tem que falar. Sim, até num dia como hoje, onde muitas pessoas, metade de uma população, algumas estão aí com uma sensação, poxa, não foi exatamente como eu queria, e aí causa uma sensação de mal-estar. Que a gente até, denomando algumas pessoas, até realmente estão em processo de luto, alguns não, alguns estão chateados e em compensação, outros estão muito felizes. Isso faz parte do processo e a vida é muito assim. E quando a gente fala de luto, é mais ou menos esse movimento. É como eu lido com as perdas. E nós não gostamos de lidar com perdas. Nós somos numa sociedade do espetáculo, onde somos criados para estar o tempo inteiro feliz, sorridente, radiante. Ah, mas tem dias que dói, tem dias que eu não dou conta de estar tão radiante assim, tem dias que eu estou estranho. E aí lidar com essas emoções desagradáveis é algo que nós não fomos ensinados. Nós não fomos treinados para isso. E aí, às vezes, não sabem o que faz, assim, tem algum remedinho para tirar isso de mim? Deise, é legal a gente falar sobre isso que você começou aí falando, que hoje algumas pessoas estão de luto, outras estão tristes, outras estão quietas, e cada pessoa reage de uma maneira. E no luto da perda também é assim? Exatamente. Geralmente, quando você perde algo, e é importante quem está nos ouvindo assim, como é que você reage com as perdas? Por que a gente precisa saber disso? Até para a gente trabalhar. Por exemplo, se eu reajo com as perdas, eu preciso sair quebrando tudo, eu vou ter consequências dessa minha atitude. Eu, quando reajo às perdas, eu preciso me isolar, eu não quero conversar com ninguém. Ou eu não consigo mais comer, eu não consigo mais estar com as pessoas, eu fico irritada com tudo, ou eu fico quieta no meu canto, choro, 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 ou eu faço escândalo do meu choro. Então, as pessoas reagem de formas muito diferentes. E, quando a gente fala dessa diferença, não existe certo e não existe errado. Pode existir consequências. Então, eu posso ficar chateado com alguma coisa e sair querendo quebrar tudo, batendo em alguém, isso vai me dar consequências. Mas a gente não fala de certo e errado. Você tem que chorar, você tem que rir, você tem que... O tem que, quando a gente fala de dor individual, não tem que nada. Não. Deise, para aquelas pessoas que, quando perdem alguém, preferem ficar caladas no canto delas, é uma fase que vai passar. Se não cuidar, pode piorar? Pode. Quando a gente fala de luto, muitas pessoas têm dificuldade de entender que é um processo. O luto, ele não tem um tempo de final. Então, assim, quando que eu vou ficar bem? A pergunta é outra. Quando que talvez eu vou conseguir conviver com esta ausência que é presente na minha vida? Até porque eu acho que a gente aprende a lidar com as perdas, não é, Deise? A gente tem que olhar para ela. Só que, veja, eu só consigo entender que eu preciso continuar, ressignificar. O que é ressignificar? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu perdi um parceiro de anos, que a gente ia todo dia na igreja junto e sentava naquele lugar, ia naquele restaurante X, sentava em tal lugar, a gente escutava aquela música, o localzinho no sofá era do outro. Ressignificar significa aprender a ir fazer essas mesmas coisas, agora, de um jeito diferente. Sozinha, sentar em outro lugar, aprender a me portar, mudar algumas coisas. Então, isso não significa esquecer a pessoa. Muitos indutados falam assim, mas eu não quero esquecer. Mas não vai esquecer. Se existir o amor, o amor não morre. Então, eu posso perder alguém por morte? Nós estamos aí na semana de finados, onde se é falado, onde se é reverenciado. A gente tem aqui o nosso país finado e outros países também, o dia dos mortos, enfim. Então, existe todo um olhar para aquelas pessoas que foram em vida presentes na nossa vida e, na ausência, continuam presentes na nossa vida. Porque, se eu estou vivo e eu amei, o amor não morre. Então, está sempre aqui. Então, por isso que existe um dia especial para isso. Mas a gente sabe que pessoas especiais não têm dias, elas estão sempre com a gente. Exatamente. Até a gente quis começar a semana, então, falando sobre esse tema, justamente porque na quarta-feira, então, é finados. E muitas pessoas, quando vão chegando próximos a essa data de finados, ou a um aniversário, alguma data comemorativa, acabam sofrendo um pouco mais. Não que não sofram os outros dias, né, Dani? Isso. A gente tem até um nome para essas situações, que se chama reação de aniversário. Eu estou indo bem. Meu luto está indo bem. Eu voltei a trabalhar, estou fazendo as coisas. Aí, vem as datas. Pá, eu caio de novo. Aí, eu não quero mais sair de casa. Eu quero, às vezes, ficar quieto no meu canto. Às vezes, vem um choro. Aí, eu consigo continuar. Aí, vem Natal. Pá, cai de novo. Aí, vai. E o que é importante saber? Nossa, Deise, eu estou estranha. Eu preciso me entupir de remédio. Calma. Você está de luto. É um processo. E, neste processo, ter essas quedas é natural. Eu não gosto muito da palavra normal. Eu gosto da palavra natural, porque o que é natural para você, às vezes, não vai ser da forma com que eu vou trabalhar no meu natural. Mas, por isso que se conhecer é muito importante. Então, está tudo bem não estar tudo bem. Se eu perdi alguém que eu amo, se alguém que eu amo muito e não está mais na minha presença, está tudo bem. Não está tudo bem. Então, a gente não precisa estar nessa sociedade do espetáculo sorrindo o tempo inteiro. Tem dias que vai doer mais a saudade. E, Deise, esquecer. Não, a gente não vai esquecer. Para continuar a vida, eu vou deixando a pessoa aqui dentro. Mas, lembrando também que eu tenho outros amores. E a gente pode conviver com muitos amores na nossa história, na nossa vida. Enfim, então, é conviver com esses amores. Mas, todo mundo precisa... Ninguém precisa de medicamento. Você questionou antes assim. Isso pode se complicar? A gente chama de luto complicado. Que são alguns casos em que é mais difícil do processo caminhar. É como se o processo ficasse estagnado somente na dor. A dor existe, mas a dor nos movimenta. Então, por exemplo, se você está com uma dor de cabeça insuportável, você não consegue levantar da cama, mas você sabe que lá no armário da cozinha tem um remédio, a dor te movimenta a ter forças para ir buscar aquele remédio. A dor emocional é parecida. Ela também se movimenta. E a gente chama de luto complicado quando essa dor não se movimenta. É que ela, mesmo tendo passado o tempo, e o tempo vai nos movimentando devagarzinho, e cada um no seu tempo, mas ela não movimenta. Então, eu preciso entupir de medicamento? Veja, algumas pessoas precisam de alguns medicamentos para a vida. Uma pressão alta, um problema de cardíaco, alguma coisa parecida. Tem que tomar. Ah, mas eu vou tomar para a pessoa... Ela está chorando muito. É o que eu sempre falo. Olha, o medicamento, principalmente no início do processo do luto, eu vejo que é uma necessidade até mais dos outros familiares que não sabem o que fazer com aquela pessoa que está triste. Não sabem como lidar com a situação. Exato. Porque nós somos treinados, não, Ana, para sempre resolver o problema. Então, se você me conta um problema, sei lá, um problema com o seu filho, nós somos treinados para quê? Para eu te dar uma solução. Se você me conta o problema do seu trabalho, nós somos treinados para que, mesmo que o meu conselho seja o maior bobo do mundo, a gente acha que a gente tem que dar conselhos. E, na situação de morte, eu não consigo trazer a pessoa de volta. Então, não tenha nada, às vezes, que eu vou falar para você, que vai fazer com que aquela dor amenize. Mas as pessoas acham que tem que fazer alguma coisa porque tem que estar tudo super bem. Então, às vezes, os próprios familiares, por excesso de amor mesmo, não sabem o que fazer com aquela dor. E, assim, não, eu preciso levar lá na psicóloga, eu preciso lá tomar remédio. E, aí, tomo remédio e ainda falo assim, mas nem o remédio resolveu. E está tudo bem pensar nisso, porque, realmente, a ausência está ali. O remédio o que ajuda? Em que situações eu acho que o remédio é bem-vindo? Eu não estou conseguindo dormir. Essa dor está me mexendo tanto que eu não estou conseguindo dormir. Para quem já teve várias vezes de insônia, sabe o quanto é difícil a gente ficar sem dormir e isso causa irritabilidade, isso piora as nossas relações. Então, ok, o remédio é bem-vindo. Não estou conseguindo comer. Ah, então, existem algumas situações em que o medicamento, ele é bem-vindo para as questões comportamentais. Mas ele não é um arrancador. Sim. A gente vai ter que conviver com essa dor e aprender a caminhar. Eu não gosto nem da palavra superar. É conviver com. Gente, como eu adoro conversar com a Deise Rosa. Vocês podem ver, né, que é um tema que não é muito fácil da gente conversar, porque, como você falou, cada pessoa tem o seu natural. E você sempre fala muito bem, com muita leveza sobre o assunto. E lá nas redes sociais também, né? Sim. Aproveita e passa a sua rede social. Existe, eu tenho a minha rede social que tem vários assuntos sobre família e perdas também, que é Deise Rosa Underline, psicoterapeuta. E existe uma rede social que é só para questões voltadas ao processo do luto, que é uma das coisas que eu mais amo trabalhar, que é ausências.presentes.luto. Então, se você de casa está passando, também tem o canal do YouTube, que é psicóloga Deise Rosa, que tem vários vídeos sobre o tema, sugestões, perguntas, algumas coisas, sempre que eu puder ajudar, é um dos meios que eu posso estar mais perto das pessoas que estão nesse sofrimento. Muito obrigada por ter participado, foi um prazer receber e realmente levar com leveza para quem está lá em casa, muitas vezes, né? Com esse sentimento ali. Mas como você falou, não se sentir bem é normal, às vezes, e está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Um beijo e até a próxima, tá bom? Obrigada.